Porque o time do Internacional estava meio que em frangalhos com o Kudê, não acontecia nada. O time do Kudê, não acontecia nada. Aí o Roger chega, tem lá os seus tropeços no início, como acontece agora com o Fernando Diniz, mas ele consegue já melhorar o time. Encontra alguns jogadores mais jovens para colocar na equipe, melhora a qualidade. O Alain Patricke aumenta de produção também. Aí o Alain Patricke se recupera da lesão, volta de lesão e volta num bom nível, porque ele é bom jogador, volta num bom nível e a gente vê essa subida de produção do Internacional, oito jogos sem perder, mas você sabe que no Rio Grande do Sul tem um mito, né? Que o Internacional recupera time que não está bem. Ah, é? Tem isso? Pergunta para o rapaz aí. Malvadeza dos papas? Malvadeza dos papas. Cadê o Galchinho? Está ali, olha lá, aquele ali também. Não fez assim com a mão, vocês não estão vendo, mas já está aqui dois colorados concordando com a teoria de Pascoal. Tem um mito, é um mito, né? Que o Internacional tem esse drama. Mas eu acho que o Internacional está jogando tão bem, tão legal. O Internacional está legal de ver o Internacional jogar. Mas começam os problemas, como todo mundo, né? Já no mercado, foi embora. Para o Internacional entrar entre os cinco melhores do campeonato, porque a meta do Internacional era estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. E é isso que o Colorado... E olha que o Colorado teve todos os problemas que a gente sabe, das enchentes, os problemas que foram vividos no Rio Grande do Sul, a nossa solidariedade eterna ao povo gaúcho, porque é um povo guerreiro, valente, que consegue superar mais um grande problema na vida. Essa é uma demonstração da valentia do povo gaúcho. E esses caras em campo demonstram essa valentia para tentar botar o Internacional no lugar que eles merecem. Que o Internacional merece também. Que o torcedor espera de uma forma geral. Então, eu não tiraria ninguém. Eu não tiro ninguém desse jogo. Ah, mas o... Esse está valendo três pontos. Os três pontos do Grenal são os mesmos três pontos do jogo do Corinthians. Então... Mas é Grenal, né? É, não, os três pontos são o negócio mais a pressão... É, o peso é outro, né? E o peso é outro. E, assim, por enquanto, o Grenal do campeonato vem sendo vencido pelo Inter, que tem... A senhora faz as contas, por favor, para mim. Acho que 13 pontos a mais que o Grêmio, com o mesmo número de jogos. Não, eu vou fazer assim. Eu vou te dizer quantos pontos tem cada um. O Grêmio tem 32 e o Internacional tem 45. 13 pontos. Ah, 13 pontos. Essa está... É uma bela diferença para quem passou pelos mesmos problemas. Aí você vai dizer, acho que o do Grêmio é um pouco maior, demorou mais para voltar para casa. Não sei se a tabela, no momento da crise ali, a do Grêmio, a gente via as entrevistas... É, o Grêmio teve uma tabelinha chatinha. A gente via as entrevistas. O Grêmio começa a jogar bem, machucou. O Luizito Soares ficou lá fazendo sombra. É, o Grêmio teve bastante coisa. Aí chegou o Brad White. Não, não. E as viagens, né? A gente via nas entrevistas do Renato o sofrimento. Gente, eu vou sair agora aqui, ó. Três da manhã, vou chegar lá numa outra cidade que não é a minha. Estamos indo para Curitiba. Estamos fora de casa há não sei quanto tempo. O Grêmio... O Inter até conseguiu... Antes do Grêmio. Antes disso, mas é uma diferença grande, significativa. Treze pontos para quem vem com o mesmo número de jogos. Eu estava vendo ali no desembarque, até vestido de preto, né? O diferenciado, por isso que chamou a atenção ali. O da Alessandro, que eu acho que também deu um reforço enorme. Aquele que está de preto lá no fundo, perto do... É. É, perto do Roger. É, de costas e de jaleco preto ali. O da Alessandro vai pelo cabelinho ali e tal. Mochilinha branca. É, mochilinha lá. Está pegando ali. E eu acho que ele... Eu estou enganado, não, né? É. Não, é ele. É ele, sim. O da Alessandro. O da Alessandro. Estava brincando com ele no da Alessandro. O paixão também chegando ali. Isso, de preto e branco ali. Mas eu digo assim, o apoio dele para o grupo, para o Roger, muito importante. O grande ídolo lá. Então, acho que a diretoria também acertou em levá-lo para lá, no momento que o Inter precisava de apoiar um pouco mais o Roger e tal. Estava naquele início e tal. Muito legal. Acho que o Inter não vai sofrer mais. Tem muitos jogos ainda aí. Dá para fazer uma pontuação de G6, talvez? Qual a posição dele hoje? Dá, com certeza. Está com 45 e 7º. De G6 já está colado ali. Está chegando ali. Dito isso, Mauro Naves. Hoje não tem muito jogo. Ah, não tem hoje? Não, não. A gente vai falar só do jogo de hoje. Grêmio e Fortaleza. Esse a gente pode dar o placar que é hoje. Os outros são só amanhã. Ah, hoje, né? É amanhã, né? É. O dia amanhã fica para amanhã, né, Mauro? Tá. Dito isso, Mauro Naves. Qual o jogo? Este do Corinthians? Não, deixa o Grenal para depois. O Grenal eu deixo vocês darem o placar depois. Não, é Grêmio e Fortaleza ou não? Corinthians aí. Com o Mênfes primeiro... Pô, Mênfes tem que jogar, gente. Pelo amor de Deus. O cara ficou uma semana treinando. Olha, só vai jogar daqui 10 dias, sei lá, só depois da data FIFA. Com 12 dias, né? O Corinthians vai esperar, mas quanto tempo para pô-lo? Coloca, não deu tudo agora, põe depois e vai para a pressão e ganha esse jogo de 1 a 0. 1 a 0 Corinthians. 1 a 0 Corinthians? É. 1 a 0 Corinthians. E aí, Silas? Com três zagueiros atrás, aquela coisa toda. 1 a 0 Corinthians. Vamos acabar com a sequência invicta do Internacional de oito jogos? Vão, Pascoal? Eu vou gastar meu empate. Ih! Tem muito jogo ainda hoje. Tem muito jogo, mas eu vou ter que gastar meu empate uma hora dessas. Tá certo. Eu vou gastar meu empate. 1 a 1. Deixa eu ver se eu vou gastar meu empate. Ainda vai ter que dar placar de Fortaleza e Galo. Ah, não. Estou olhando a próxima rodada. Grêmio e Fortaleza. Red Bull e Palmeiras. Atlético que bota fogo. Não, é cada um, cada um, Daniel. Bahia e Flamengo. Cada jogo é cada jogo. Você só dá opinião. Vai ter que voltar em tudo isso aí. Nossa senhora. Vamos nos expor demais aqui. Eu vou gastar meu empate também. 1 a 1. Ah, é? É. Esse eu vou gastar meu empate. 1 a 1. Corinthians, empate. E o Internacional vai usar isso aí na pré-eleção. A gente faz o intervalo rapidinho. Ainda tem bastante jogo para passar por aqui. Recuperação de ambiente. Recuperação de vestiário. Porque o time do Internacional estava meio que em frangalhos com o Cudê. Não acontecia nada. O time do Cudê não acontecia nada. Aí o Roger chega, tem lá os seus tropeços no início, como acontece agora com o Fernando Diniz. Mas ele consegue já melhorar o time. Encontra alguns jogadores mais jovens para colocar na equipe. Melhora a qualidade. Alain Patrick aumenta de produção também. Aí o Alain Patrick se recupera da lesão, volta de lesão e volta num bom nível, porque ele é bom jogador, volta num bom nível e a gente vê essa subida de produção do Internacional. Oito jogos sem perder. Mas você sabe que no Rio Grande do Sul tem um mito, né? Que o Internacional recupera time que não está bem. Ah, é? Pergunta para o rapaz aí. Malvadeza dos Pampas. Cadê o Gauchinho? Está ali, olha lá. Aquele ali também, olha lá. O Gauchinho está ali. Não fez assim com a mão. Vocês não estão vendo, mas já está aqui. Dois colorados concordando com a teoria de Pascoal. Tem um mito. É um mito, né? Que o Internacional tem esse drama. Mas eu acho que o Internacional está jogando tão bem, tão legal. Está legal de ver o Internacional jogar. Mas começam os problemas, como todo mundo, né? Já no mercado, já foi embora. Machupou. O Borré está fora. O Borré estão tentando preparar e recuperar para o Grenal, né? Porque ele não foi convocado. Então a expectativa é que ele jogue o Grenal. Fernando. Fernando. Fernando fora. Agora parece que não desceu aqui em São Paulo o Bruno Tabata. Tabata ou Tabata? Tabata. Bruno Tabata. Está com uma virose. O Maia começou a jogar, né? Então, é. Voltou a jogar bem. O Thiago está indo bem e tal. Aquele futebol que se esperava dele. O Bruno Henrique entra e não está jogando mais. E, sequentemente, está entrando e saindo no meio-campo. Mas, quando vai jogar com uma formação de três volantes, não sei se vai jogar com o Corinthians com uma formação de três volantes. Aí vem o Bruno Henrique, mais um compondo meio com os três volantes. Eu acho que deve vir com o Fernando e o Thiago Maia ali no meio-campo, né? Porque o Fernando é o trinco. O Fernando não, desculpa. O Bruno Henrique e o Thiago. O Fernando é o primeiro volante. Então, mas o Fernando não está para esse jogo. Então, deve ser Bruno Henrique e Thiago, que é o que ele tem de volante ali para colocar no meio-campo. Mas aí tem que botar um na frente da zaga. Porque a característica do jogo do Roger é um volante na frente da zaga. Precisa ter esse... Talvez seja o Romulo. Pode ser o Romulo. Pode ser também, é. Pode ser o primeiro volante. A característica é o primeiro volante. Para dar essa sustentação. Os dois volantes laterais saem para o jogo. Aí pode ser o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Porque os dois têm muita qualidade. Mas o Thiago sabe ficar ali plantadinho na frente da zaga também. Eu prefiro o de segundo volante. Eu prefiro o Thiago Maia de segundo volante. Prefiro. Quando ele joga de segundo volante, o jogo dele flui mais. Para dar uma segurança para o Alan Patrick. Sim. Para jogar no chamado 4-4-2. Jogando com 4-4-2, com três volantes, o que faz o treinador do Internacional? Ele dá segurança para o Alan Patrick, porque o Alan Patrick não precisa voltar na composição até o final. Ele pode voltar numa sombra até o volante. Pode usar isso aí. E o Alan Patrick a bola tem que passar por ele. Repete, repete. A gente guarda a história para a pessoa copiar. Pode fazer uma sombra até o volante. Entendeu? Você não precisa dar o bote. Carrinho, tesoura voadora, rabo de arraia. Só a sombrinha. Só correr aqui e se posicionar. Entendeu? O Alan Patrick não pode atravessar a rua para não cansar. Entendeu? Mas quando o Inter pegar a bola, tem que passar por ele. Obrigatoriamente. Porque ele é o que dá pausa à velocidade e ele faz gol também. Dá ritmo no time. O Pascoal falou que ele acha, o Mauro, que ele acha os caras lá. Mas ele também tem fome de gol. Ele deu uma bola para o Wesley nesse jogo. Ah, não tem que tapar. O jogo contra o Atlético-Aniense. Ele dá uma bola para o Wesley. Ele ia fazer o gol. Mas ele só deu uma fome. Faz aí, filho. Dá a bola, né? Pascoal, tem uma pergunta para você. Agora. Acabado o jogo, provavelmente, esses dois jogadores que eu vou fazer se estavam a entrar no mesmo avião para viajar. Quem? Félix Torres e Ender Valencia. E um vai marcar o outro. O Félix vai descer a borrachada do Ender Valencia? Ei! Vai falar, meu centroavante, eu preciso de você nas eliminatórias. E o outro, eu preciso de você de zagueiro. O meu zagueiro, pelo amor de Deus. Não vai me decepcionar. Como é que vai ser Félix Torres marcando Ender Valencia, sabendo que depois eles entram no aeroporto e viajam juntos? E um precisa do outro lá, hein? Nesse caso, assim, eles são... Eu acho que os jogadores são absolutamente profissionais. E eles têm que tratar o jogo da melhor maneira profissional. E o profissional não precisa dar pontapé no outro, não precisa dar cotovelada no outro, não precisa dar soco no outro. É jogar duro, porque o futebol requer... O Félix Torres é meio estabalhado. Às vezes ele dá uns pontapés assim. Não, não. O Félix Torres, de vez em quando, dá uns pra cálculos pra lá. O Rudiger tá fazendo isso com o Hendrik lá no Real Madrid. Imagina esses aí. Imagina aqui, né? Olha o gol que eu falei pra vocês aí. Olha o gol que eu falei pra vocês aí. Olha o que o Alan Patrick dá a bola pro Ed. Olha o que o Alan Patrick fez ali. O Carnaval que ele fez dentro da área. Agora, Mauro, você toca num ponto interessante da gente analisar também. Claro, pensando pelo viés do Corinthians, né? Porque não tem o André Ramalho, não tem o Fagner, não tem o Romero, não tem jogadores importantes pra essa partida. E vai precisar definir de novo o esquema, que a gente já questionou aqui várias vezes. É com dois zagueiros que fica mais seguro e um meio campo mais povoado. É com três zagueiros que fica mais seguro. Assim, não tendo o André Ramalho, o Félix com certeza vai jogar. Mas o que é a fórmula? Pensando não só no jogo contra o Flamengo, mas acho que fazendo até um olhar mais amplo pro Corinthians, como ele tem sido mais seguro? Em geral, com três. Quando ele muda, foi quando ele começou com o jogo que ele fez contra o Bahia, que não se esperava, fora de casa. E aí ele foi bem, ele ganha o jogo com três. Aí ele repete isso, aí depois ele... Alguns jogos, volta com uma linha de quatro. E aí bota três volantes. É, mas você vê que um jogo contra o Flamengo leva um chocolate amassadíssimo no primeiro tempo e tal. Aí sai de lá, dando graças a Deus que o Flamengo só fez um gol. Aí volta e fala, pô, agora preciso me proteger aqui. O que é que eu faço? Volta com os três zagueiros. E troca o primeiro volante também, que eu acho que isso tem muita diferença. Ele foi o titular, claro. Ele trocou vários. Ele botou três titulares. Ele começou o jogo com o Flamengo com três ou quatro que não são titulares. Sim, é que eu acho que o primeiro volante em si fez muita diferença. Eu começo a perder nas três primeiras bolas, incrivelmente, armam três contra-ataques para o Flamengo e depois ele domina o jogo ali e ele se acerta. Martínez. Martínez. No começo ele entrega a bola no pé do um, do outro, rasga ele e fala, pô, esse cara parece que entrou nervoso, experiente, mas depois ele acerta. Então, ele era um titular fora. O Carrillo, eu acho que vai ser titular desse time. Os caras gostam dele de... Não sei onde vão tentar enfiá-lo. Mas ele joga em qualquer uma, né? Ele joga em qualquer uma, por isso que dá. O Charles? É, então, enfim, uma hora ele vai jogar em qualquer uma das três ali, das quatro dos lados. Ele, Martínez, dois volantes. E o Bidon, né? E acho que ele... Agora, se a prioridade é o brasileiro, eu tenho que jogar melhor no brasileiro. Como eu tenho jogado melhor? Ah, com três zagueiros. Só que amanhã, se botar o três que tem lá, só mais que ninguém ir para a reserva também. Vai ter que botar... Vai ficar o Caetano, né? Vai fazer aquela linha com a reserva. Não, vai ficar o Caetano. Vai ficar o volante depois, se precisar. Se ele colocar o meio campo mais... Mas o marcador não funciona também? De repente, colocar ali Martínez, Charles e o Carrijo, pelo que apresentou no último jogo, para deixar o garro solto lá na frente, não pode ser uma possibilidade. Eu acho que alguém tem que marcar o Alain Patrick, né? De perto. Seria um Rian da vida, que corre... É o Rian da fora, né? É que o Breno Bidon é o criador, né? O Martínez é o que pega o Charles. É o que pega, para mim, desses três. É o que ainda não... Sabe? Não é que não engrenou. Ele entra, mas ainda não pegou... Entra mais para destruir do que para construir. Quem? O Charles. Ah, não. E o Martínez faz isso muito bem. Faz. Então, de repente, se ele entra com o Breno Bidon, que para mim é o cara que... Ele pensa o jogo do meio para trás, chega um pouquinho, e o Garro pensa o jogo do meio para frente. Aí você tem dois caras para... Mas o Bidon tem sido titular no Campeonato Brasileiro. Ele não tem sido nas Copas. Às vezes ele joga na Copa, e depois não joga o Brasileiro. É, contra o Fortaleza, ele foi titular no primeiro jogo lá, né? Que foi bem aquele meio. Era Charles, Rian e ele. Aí ele ganhou a posição. Só que agora é o seguinte, tem que pôr o melhor. Eles falaram na entrevista, por que você não começou com o melhor time que você tinha contra o Flamengo? Porque a prioridade é para o brasileiro. Aí quando ele viu que a vaca podia ir para o Brecht de uma vez, ele pegou e botou uns três ou quatro ali para tentar não deixar o Flamengo fazer outro gol. Então agora são os melhores. Então, para mim, ele poupou lá o Carrite. O Mestre Depay não está entre os melhores? Não está entre os melhores. Eu acho que ele não começaria. Aí você fala, mas não vai ter... Na qualidade individual, sim. Mas fisicamente ele não está pronto. Comecei a receber crítica já. Só que com dois jogadores a menos não dá para criticar o cara, né? Não, é que ele está fora de ritmo de jogo e fora de condicionamento. Não é forma, né? Mas de condicionamento físico. Mas tecnicamente acho que não se discute. Mas veio para jogar, né? E aí? Veio para jogar e decidir. Porque o Romero não vai estar. O Romero está fora desse jogo. É, ele veio para decidir em jogo do Campeonato Brasileiro. Faltam 10 para o Corinthians? Faltam 11 ainda. Já fez 28. 10, 10, 10. Então... Não dá para ficar esperando ele mais muito tempo. Não dá muito. Ele já está aqui no Brasil treinando lá umas três semanas. Ele veio para jogar. É titular então? Não sei. Põe ele e o Yuri na frente amanhã e fala aí, Méfice. Vai até a hora que você aguentar. É, ajuda aí. Faz um gol, não faz. Passa, eu acho que... E aí eu tiro. Não, você vai concordar. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar. Você falou que o jogador bom tem que jogar. Bom jogador bom, volta para jogar. Exatamente. E é problema você colocar um cara desse tamanho quando o time está perdendo. Na cabeça do cara, o cara fala, pô, o que é isso? Vou salvar toda hora? Ou vai me colocar sempre? Preciso entrar quando está ganhando. Porque, gente, não tem coisa melhor. Mas ele entrou contra o Atlético Goianiense e o placar já estava construído. Não tem coisa melhor do que jogar ganhando. Enquanto o São Paulo não estava. É diferente, né? Jogar ganhando é uma delícia, cara. É. Porque o tempo para eles voa aí. Você voa para eles, não passa, porque estão perdendo. Então, cara, um cara desse tamanho bota o Felipe Coutinho. Começou já, já melhorou. Já tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Mas olha enquanto o cara... A confiança que um cara desse traz para o restante do grupo. É, o Memphis é um jogador, é assim... Em termos de qualidade, a gente não vai... Não tem o que discutir. Agora, ele dentro do campo, nas condições de momento, eu acho que ele não tem condições. Eu colocaria. Porque a minha tese, é a minha tese. Eu sei que os treinadores preferem colocar, o Silas foi treinador, os jogadores que não têm muito condicionamento físico na parte final do jogo porque pega o time cansado do adversário. Eu já acho que o melhor tem que botar para jogar. Por que o melhor tem que botar para jogar? Porque está 0x0. E ele pode fazer um gol e decidir o jogo para você. Então, o melhor tem que botar para jogar. É, mas gostado. Então...